Olá, sejam bem-vindos a mais uma videoaula dos cursos construir. Na videoaula de hoje nós adaptaremos o salão de jogos para que ele possa receber o sanitário para pessoas portadoras de necessidades especiais, que nós faremos na próxima videoaula tudo dentro da norma seguindo a BNT NBR 9050 de 2015. O primeiro passo então é espelharmos aqui o lado direito para o lado esquerdo, mas veja que aqui nós já temos alguns pilares revestidos com colunas de arquitetura e aqui deste outro lado nós já fizemos esta viga e estes dois pilares aqui com revestimentos com aquela parede oca. Então nós tomaremos o cuidado para não espelharmos os revestimentos destes dois pilares e nem desta viga aqui. Vamos então aqui para a planta de arquitetura do pavimento térreo. Abra uma janela de modo que você pegue todo o lado direito, porém sem selecionar esta parede aqui do meio. Agora nós vamos desmarcar esta bancada e também o misturador. Para isto aperte e segure a tecla SHIFT, selecione e desmarque, assim você desfaz a seleção. Agora aqui em filtro nós precisamos desmarcar os pilares estruturais, pois eles já existem aqui deste outro lado e também precisamos desmarcar as colunas, porque também já existem deste lado. Caso no seu desenho ainda não tenha, daí você pode deixar marcado, ok? Agora clique em aplicar e ok. Precisaremos agora marcar os revestimentos das vigas, pois como elas estão mais altas, nós não conseguiremos marcar aqui na planta baixa. Volte então aqui para o 3D da arquitetura e agora vamos selecionar este revestimento de viga apertando e segurando a tecla CTRL, ok? Agora também aqui atrás podemos marcar este revestimento de viga apertando e segurando a tecla CTRL e depois clicando. Agora este revestimento de viga não será espelhado e nem os revestimentos destes dois pilares. Então vamos desmarcar apertando e segurando a tecla SHIFT, apareceu o sinalzinho de mais, olha, só desmarcar, ok? Então veja que aqui as colunas de arquitetura não estão selecionadas, mas o rodapé sim. Então agora não haverá sobreposição deste trecho aqui, porque já existe deste outro lado. Vamos voltar agora aqui para a planta de arquitetura do pavimento TRL. Vamos agora clicar aqui na ferramenta espelhar e desenhar eixo e vamos pegar exatamente o meio destino desta parede aqui e vamos traçar até aqui em cima, dar um clique e aguardar o espelhamento. Veja lá, prontinho, já está ok. Agora nós precisaremos refazer este trecho aqui. Então em primeiro lugar, olha, eu já posso apagar esta parede, já posso apagar também este piso aqui, ok? Porque podemos fazer outro depois e vamos agora unir esta parede a esta daqui. Então vamos aqui em modificar, vem até aqui, olha, aparar e estender para o canto. Então vou selecionar esta parede e agora vou selecionar este trecho aqui. Agora o sanitário acessível já está delimitado e trabalharemos com ele na próxima videoaula. Vamos acertar este piso aqui? Então basta selecionar, vamos clicar aqui em editar limite, podemos apagar este trecho, veja só, podemos apagar todas estas linhas aqui. Agora nós vamos clicar aqui para selecionar parede. Vamos selecionar esta parede aqui e esta também, ok? Aqui está dizendo que houve uma sobreposição de linhas. Então vamos apagar esta linha que ficou inteira, ok? E agora basta juntar aqui esta linha com esta. Vamos aqui então em aparar e estender para o canto e vou selecionar aqui esta linha para juntar com esta e vamos fazer o fechamento aqui também, mas já está ok, não precisaremos fazer nada. Aperte então ESC para encerrar a ferramenta e agora vamos até aqui, concluir o modo de edição. Está dizendo que tem um erro aqui, olha, que precisamos fechar este trecho aqui que está em laranja. Então vou clicar aqui em continuar e vamos ver o que aconteceu. Olha lá, tudo bem. Vamos fazer o seguinte, vou fazer aqui ó, aparar e estender para o canto, vou pegar esta linha, vou trazer até aqui, agora vou marcar aqui, dividir elemento e agora nós vamos aplicar aqui a aparar e estender para o canto. Vou juntar esta linha com esta e esta linha com esta daqui. Vamos ver agora, aparentemente está tudo ok. Vamos agora concluir o modo de edição. Agora nós podemos unir a geometria e cortar o volume sobreposto, sim, pode clicar, você já sabe, está tudo ok. Porém, veja que eu acabei me esquecendo deste trecho aqui. Então nós vamos ter que editar o piso de novo. Então eu vou apagar esta parede, pois ela não existe aqui, juntarei esta parede com esta, aqui com a ferramenta aparar e estender para o canto, olha, esta com esta daqui, ok. E agora vou juntar esta com esta. Para isso eu vou apagar o revestimento aqui deste pilar, ok. Agora sim, podemos ir aqui, olha, aparar e estender para o canto. Então junto esta com esta daqui. Aqui está bem fácil de arrumar, basta selecionar, vira até aqui em editar limite e agora nós podemos trabalhar aqui com a ferramenta, olha, alinhar. Então você vem até aqui, aproxima bem e nós vamos marcar esta linha aqui do bloco, ok. A linha de dentro mesmo da parede. Então aproxime o mouse e aperte a tecla tab, quando pré-selecionar dê um clique, prontinho. Agora vamos selecionar esta outra linha aqui. Agora vamos clicar aqui, concluir o modo de edição. E mais uma vez, vamos dizer que queremos unir a geometria. Agora sim o piso está ok. Porém nós temos que marcar aqui também o início da paginação, para que fique igual deste lado aqui. Então se você conseguir fazer no modo realista mesmo, já pode vir até aqui em alinhar. Daí selecionamos aqui a linha da parede, a linha do piso, a linha da soleira e agora a linha do piso. Se você não conseguir, basta vir aqui no modo de linha oculta que vai facilitar o seu trabalho, ok. Vamos verificar como ficou então aqui no 3D da arquitetura. Então está tudo ok, é claro que aqui faltam as portas, que nós faremos depois com parede, cortina e painel de vidros. E aqui também não houve sobreposição, está ok. Precisamos agora verificar os rodapés como estão. Então você pode vir até aqui agora no 3D do pavimento térreo e vamos verificar aqui inclusive os acabamentos. Olha só, aqui nós temos um problema, esta parede aqui ela tem que ter pintura dos dois lados, ok. Porque nós acabamos utilizando esta parede aqui da cozinha quando fizemos o espelhamento. Mas tudo bem, não tem problema. Basta então selecionar, vamos até aqui em editar tipo. Vamos pegar agora esta parede aqui de 25 cm externa dupla pintura, ok. Você vai agora duplicar esta parede aqui, apenas mudando o nome aqui para ponto, int. Parede de 25, dupla pintura, aqui 2, ok. E agora aqui na função nós vamos mudar para interior. Agora pode clicar em ok e pronto, já está certinha a parede. Certinha nada, nós acabamos aqui com um problema que foi a parede do banheiro que acabou vazando aqui. E ficamos com um trecho de azulejo. Então para resolver este problema, nós vamos utilizar a ferramenta união de paredes. Conforme a sugestão do aluno Roberto Neto lá no grupo do Facebook. A partir da sugestão do Roberto, a professora Isabela Ribeiro gravou uma videoaula bem passo a passo desta ferramenta. E você já assistiu antes desta aula na página do curso. Porém, se você estiver acompanhando este curso pelo Youtube, você pode aqui no nosso canal mesmo procurar pela playlist Dicas Revit. E é esta aula aqui, olha, Dicas Revit 03. Como unir paredes de diferentes espessuras e materiais. Vamos voltar então aqui para o projeto no Revit. E venha até a planta de arquitetura do pavimento térreo. Clique aqui na aba Modificar e aqui no painel Geometria, você vai encontrar a ferramenta União de Paredes. Basta então clicar e depois posicionar o mouse exatamente no encontro das quatro paredes junto ao sanitário das pessoas portadoras de necessidades especiais. Então quando aparecer o quadro, dê um clique e veja que nós temos então a divisão exatamente aqui. Vamos clicar aqui em Anterior e pronto. Agora a União já mudou para cá e já resolveu o nosso problema, ok? Então dê um clique aqui fora e prontinho. Vamos voltar aqui para o 3D do pavimento térreo para ver se resolveu. Sim, agora está tudo ok. E vamos agora colocar os rodapés nas paredes que faltam. Então vamos lá. Aqui está simples, vamos aqui em Arquitetura, Parede, Parede e Moldura. Aqui já está rodapé MDF branco. Então vou colocar nesta parede aqui, vou apertar ESC. E agora vou colocar nesta outra aqui de forma independente. Venho mais uma vez aqui em Parede, Parede e Moldura. Vou apertar aqui também, olha, trouxe até aqui, ok. Agora vou selecionar os dois apertando aqui o CTRL e vamos deixar o deslocamento com zero, já está certinho. E agora aqui? Agora este nós temos que trazer até aqui de modo que dê o acabamento perfeito. Você pode, inclusive, se desejar agora, já revestir aqui também tudo com papel de parede, olha. Ou então podemos até revestir com a pedra canjiquinha, já que se trata de um salão de jogos e a circulação diária de pessoas será maior, principalmente de crianças e adolescentes. Então digite PT, vamos pegar aqui a pedra canjiquinha e vou revestir esta parede aqui e esta também, ok. Então vou acabar apagando este rodapé. Então eu vou selecionar e como ele está sozinho, eu posso clicar aqui e ele vai apagar. Aqui também, como ele está sozinho, eu posso apagar direto. Agora, se ele estivesse em conjunto com algum outro, eu teria que selecionar e remover por aqui, por este botão, ok. Vamos ver se está tudo certinho aqui. Aqui não falta mais nada. Aqui nós vamos trabalhar depois, numa videoaula, quando fizermos a divisória com a parede cortina. E vamos agora inserir também o rodapé neste trecho aqui do hall. Então vamos lá, arquitetura, parede, parede moldura e vou colocar aqui nesta parede, nesta parede aqui e vou colocar nesta parede aqui também. Deixa eu ver se eu consigo selecionar. Não estou conseguindo, então tudo bem. Aperte o ESC e colocamos apenas nestas duas e já vou ver o que está acontecendo com esta daqui. Então vou selecionar, aqui vejo que o deslocamento está menos 0.05, aqui tem que ser 0, como nós já sabemos, ok. Agora deixa eu ver esta parede aqui, o que está acontecendo com ela. Vamos clicar aqui mais uma vez em parede, parede moldura. Agora sim, vou colocar só nela aqui de forma isolada, aperto o ESC, seleciono e mudo aqui para 0. E vamos agora inserir nestes trechos aqui que faltam. Então aqui está fácil, basta vir aqui em parede, parede moldura, vou colocar nesta parede, vou colocar aqui nesta parede, nesta parede aqui também. Aqui na frente você não conseguirá colocar, então vamos deixar somente até aqui. Depois se você quiser, aqui você vai ter que utilizar a ferramenta varredura, tá ok? Mas daí eu deixo por sua conta, porque agora você já sabe fazer. Vamos então clicar agora ESC para encerrar a ferramenta, vou selecionar, veja que aqui nós temos agora um conjunto único com estes rodapés e vamos mudar aqui para 0, ok. E aparentemente, olha, este rodapé aqui vazou até aqui, vamos trazer ele para cá então, ok, ó. Trouxe até aqui, então agora sim, está ali, agora pronto, ó. Agora ele não vai mais até lá, se você quiser pode até trazer até aqui mesmo, pronto. Agora sim, corrigimos, ok? Então pessoal, é isso aí para a videoaula de hoje e na próxima videoaula nós faremos este sanitário aqui passo a passo conferindo cada item da BNT NBR 950 de 2015 que trata da acessibilidade. Um abraço a todos e até mais! Tchau! 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 Tchau!